Não foi quando você me abraçou E eu senti que aliviou o amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo Dos meus olhos e disse, vamos tomar uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá E disse, vamos tomar uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá Qual o qual a luma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá DJ Lucas Beat Você sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber, vou te contar como cê fez essa proeza Não foi quando você me abraçou E eu senti que aliviou o amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo Dos meus olhos e disse, vamos tomar uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá E disse, vamos tomar uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá E vamos tomar uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá DJ Lucas Beat Bora, toma uma E cê me ganhou na hora